Olá pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo. Estava aqui ajustando aqui, para pegar bem de perto aqui a roda. Continuando aqui com o mesmo pincel e a mesma cor, o vinho. Então, vamos ver aqui, vamos passar aqui, aqui tem uma pontinha nessa pétala, ó, aqui ela entra um pouco para dentro. Aqui, pessoal, onde tem esses fundos aqui, eu costumo entrar um pouquinho também aqui para dentro com a sonda, ó, coisinha pouca. Só a sujeirinha do pincel. Vou passar mais um pouquinho aqui para o que eu tirei, né, para reforçar. Aqui também. E agora vamos esfumar aqui, puxando para a parte de baixo da pétala, né, puxando para cá. Gente, como tá calor e a tinta tá secando bem rápido, então tem que tomar o máximo de cuidado. E aí, se eu precisar esfumar, eu vou batendo aqui, ó, porque o calor aqui não tá dando moleza não, aí a tinta seca tão rápido, porque... Não tem que tomar cuidado, não dá tempo você espalhar. Espalhar. Espalhar aqui. Aqui, essa pétala para aqui. Ela vem reta aqui, ó. Tirar aqui o excesso do pincel que ficou muito e já puxo aqui, ó. Aqui, pessoal, onde que tem esses fundos aqui também, ó, eu passo também um pouquinho, eu escureço também, ó, vou tirar o excesso aqui no pincel ou no pires. Aí, eu passo um pouquinho aqui, ó. Vem? Aqui também. E esfumo. Vem? Eu entro um pouquinho para dentro aqui, ó. Eu posso até passar o pincel em círculo, assim, ó. Aí, essa pontinha, eu não mexo nela. Aqui, eu pego bem no cantinho do pincel, ó. Coloco aqui um pontinho aqui, para poder esfumar aqui também. Tiro o excesso do pincel, limpo lá o excesso do pincel. E vem aqui também. Deixa eu ver se tá gravando certinho aqui. Tá. Então, agora, vamos passar para essa aqui, ó. Aqui também tem um cantinho aqui mais para dentro. Vou colocar um pouco de sombra. Aqui também, ó. Se tiver muito seco, gente, o ar vai dando uma hidratadinha no pincel e secando no pano, na água. Aqui, ó. Porque, às vezes, seca tanto que... Que aí, já viu, né? Agora, vamos passar para aqui. Ó. E aqui, eu vou escurecer um pouco mais, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, aqui, eu nem tirei o excesso do pincel, tá vendo? E puxando para cá, esfumando. Um pouquinho aqui. Pego lá de pouquinho. Aqui, eu não vou encostar a sombra aqui, porque senão vai dar uma sombra pegando na outra. Aqui, tem que deixar bem lisinho, gente, ó. Não passa o pincel com força, a gente passa devagar, ó. Aqui, eu achei um negócio aqui. Essa pétala aqui, ela é cortada aqui, ó. Então, deixa eu cortar ela aqui. Porque teve algum lugar que eu esqueci de deixar o risquinho. Então, ela é cortada mais ou menos até aqui, ó. Então, eu vou já cortar aqui. Deixa eu ver para onde que vai a sombra. A sombra vai para aqui. Para aqui, para esse lado aqui. Mas não precisa puxar muito, não. Só para dar ali uma... Para não ficar muito diferente. Agora, vamos iluminar essas partes aqui, ó. Deixa eu ver se está gravando. Essas partes aqui que é funda, tá vendo? Tiro essas do pincel. Aí, eu levo um pouquinho mais para dentro aqui, ó. Porque essa pétala é grande, ó. E acaba em nada lá. Igual... Igualmente aqui. Aqui também, eu levo um pouquinho. Mais nada de colocar onde que não é para colocar, tá vendo? Aqui também, eu levo um pouquinho aqui para dentro. Tiro o excesso do pincel. E... Fumaça. Olha só como fica bonito. Agora, pessoal, eu vou pegar o branco para poder iluminar aqui uma coisinha. Deixa eu apanhar essa aqui. Vamos ver mais ou menos porque eu iluminei. É bem coisinha pouco. Vou colocar a tinta aqui para ficar em pé aqui. Eu vou lavar o pincel. E vou... Pega aqui um pouquinho de tinta e tiro sempre aqui o excesso do pincel, tá vendo? Já vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Limpo lá o pincel. E vem... Já dou uma espalhadinha aqui, ó. Aqui também. Bem de leve. Assim. Aí, eu vou pegar e venho aqui com um trisco de tinta aqui, ó. Porque você tem que fazer aos pouquinhos. Esses brilhos aqui tem que ser bem aos pouquinhos. Aí, eu limpo o pincel e venho e passo aqui de novo. Né? Agora, eu vou pegar aqui... Só de um lado do pincel. Pincel bem lixadinho, bem fininho. E vou jogar um pouquinho de brilho aqui em cima também. Coisa bem pouquinha. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Não pode ser muito. Vamos pôr um pouquinho aqui. Aqui também. Vou tirar porque senão a tinta seca. Aí, vamos passar aqui o pincel. Aí, depois que a tinta seca, ela sona um pouco. Tem que ser bem coisa mínima de tinta no pincel, viu gente? Aqui, ó. Eu tiro. Bato bem aqui. Deixo só o pincel sujinho. Vem aqui. Aqui. Vem que aqui é só a sujeira do pincel. Aí, a gente vai esfregando. Aqui também, ó. Ó. Coisa pouca. Tá vendo? Vamos pegar... Bater aqui de novo. Aqui. Aqui. E um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? É como a gente vai... É pintando com o pincel quase seco. Aqui tem uma coisica de nada. Um brilhozinho também. Aqui também tem um pouquinho. Aqui. Vamos pra parte de baixo aqui. Aqui também, ó. Vamos fazer movimentos circulares aqui. E aqui vem um pouquinho reto. Vem? Aqui movimentos circulares. Se eu ponhar muito pouco, não dá pra vocês verem aí. Na cama. Ó. Bate bem aqui. Aqui nesses pontos. Tá vendo o quê? Tem mais luz, ó. Aqui. Aqui. O pincel bem de leve. Outra coisa. Sem apertar o pincel. Se eu apertar o pincel aqui, aí vai sair um monte de tinta. Mesmo que o pincel... Ó. Aqui também, um cantinho. Bem pouco. Agora, vamos pra essa pétala aqui. Que também tem um pouquinho. Aqui também. Eu não passei. Vamos colocar um pouquinho aqui. Lá na outra, eu não coloquei mais aqui. É bom colocar um pouquinho. Agora, vamos pra essa. E essa aqui tem aqui. Pessoal, é um trabalho de paciência. Ó. E tá pronta a nossa rosa. Se aí, se secar e vocês quiserem retocar, achar que não tá bom, aí tá ótimo. Agora, eu vou filmar pra vocês verem como que ficou. Tirar a câmera aqui. Cuidado pra não desligar. Aí, eu vou falar um pouco mais desse ramo pra vocês. Olha aí, pessoal. Se não é lindíssima essa rosa. Olha. Esses brilhos, tá vendo? Dá a impressão que... Que a rosa tá... Com vivacidade. Tá bonita. Olha. Vamos ver se ficou bem parecida, né? Ó. Pessoal, esse daqui é o pote de barro que eu pintei. Que eu gostei muito, achei muito bonito. E essa outra rosa aqui é a mesma do outro tecido, do outro pano lá. E as folhas também tem um pouco de... É um pouco diferente das de lá. Tá vendo? Elas é um pouco mais... Azulada, tá vendo? Olha aqui. Pessoal, e no mais... É isso aí. Vamos pro próximo vídeo. Deixa... Pro próximo... Quer dizer... Vou parar o vídeo por aqui. Deixa eu ver se consigo filmar direitinho aqui pra... Pegar o ramo inteiro. Pra vocês verem. E... Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Se inscrever. E deixar o seu joinha. E o seu comentário. Que é muito importante. Então, eu vou aqui pra... Pra perto dela. De novo. Cerrar o vídeo aqui. E até o próximo vídeo, pessoal.